Gostou de mim Eu não dou bola Quem vê o meu procedimento Vê logo o que eu quero é casamento Ai, se que que tem que ser assim Ai, se que que tem que ser assim Gostou de mim, tem que casar Ai, não vou nisso não Gostou de mim, tem que casar Ai, não vou nisso não Você tem boa conversa e fala dele Mas lero, 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 lero Não convê Não adianta gastar o seu latim Ai, se que que tem que ser assim Ai, se que que tem que ser assim Da cima de mim Conversa não cola, amor, se for tudo Eu não dou bola Quem vê o meu procedimento Vê logo o que eu quero é casamento Ai, se que que tem que ser assim Ai, se que que tem que ser assim Gostou de mim, tem que casar Ai, não vou nisso não Gostou de mim, tem que casar Ai, não vou nisso não Você tem boa conversa e fala dele Mas lero, 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 lero Não convê Não adianta gastar o seu latim Ai, se que que tem que ser assim Ai, se que que tem que ser assim Acima de mim Conversa não cola, amor, se for tudo Eu não dou bola Quem vê o meu procedimento Vê logo o que eu quero é casamento Ai, se que que tem que ser assim Ai, se que que tem que ser assim Gostou de mim, tem que casar Ai, não vou nisso não Gostou de mim, tem que casar Ai, não vou nisso não Você tem boa conversa e fala dele Mas lero, 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 lero Não convê Não adianta gastar o seu latim Se que que tem que ser assim Ai, 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 se que que tem que ser assim